Café com a Presidenta Olha, Luciano, o Minha Casa Melhor é um grande, um enorme sucesso, viu, Luciano? Para você ter uma ideia, desde 12 de junho, quando nós lançamos o programa, mais de 220 mil famílias já tomaram um bilhão de reais em crédito para comprar móveis e eletrodomésticos. Isso é fantástico, Luciano, porque esse financiamento barato, que está sendo oferecido para o pessoal do Minha Casa Minha Vida, vai ajudar a deixar a casa nova que eles adquiriram ainda mais bonita e confortável, o que faz bem para toda a família. Sabe, Luciano, a pessoa que adquire a casa própria realiza um sonho. E aí, depois que essa pessoa realiza esse sonho, ela começa a querer mais, como, aliás, sabe, Luciano, acontece com todos nós. A pessoa passa, então, em frente da vitrine de uma loja e fica olhando aquele móvel ou aquele eletrodoméstico novinho, por exemplo, uma máquina de lavar roupa automática que vai te tirar do tanque, doida para levar para casa, porque ela sabe que aquilo vai dar mais conforto e mais tempo para ela com seus filhos e sua família. O Minha Casa Melhor está realizando o sonho das pessoas de ter uma casa arrumada para as famílias que já realizaram o maior sonho de todos, que é ter a casa própria. E quanto é que o pessoal pode gastar com o Minha Casa Melhor, Presidenta? Sabe, Luciano, cada família do Minha Casa Minha Vida tem direito a um cartão com 5 mil reais de crédito para comprar os móveis e eletrodomésticos. Mas é bom ficar claro que ninguém precisa gastar tudo de uma fé só, pode comprar aos poucos. Pensar bem, as famílias, Luciano, têm um ano para usar esse crédito e podem fazer as compras sem afobação. Sabe, Luciano, eu fui dona de casa a minha vida toda. Agora eu estou aqui na presidência da República e aqui não dá tempo. Mas eu sei que é importante a gente juntar a família, ver o que cada um acredita que deve ser comprado, ver o orçamento da casa e só comprar aquilo que está fazendo falta mesmo. E principalmente, Luciano, sempre é preciso pesquisar, comparar os preços, porque assim você vai fazer uma compra melhor. E o que pode ser comprado com o cartão do Minha Casa Melhor, Presidenta? Luciano, nós fizemos uma lista com tudo que pode ser comprado com o cartão do Minha Casa Melhor. A lista tem lavadora de roupa automática, fogão, geladeira, TV digital e computador. Tem também mesa com cadeira e sofá, além de guarda-roupa e cama de casal de soteiro com colchão ou não. Um detalhe importante, Luciano, é que cada produto tem um valor máximo. A lavadora de roupa, por exemplo, não pode passar R$ 850. E olha só, Luciano, nós estamos sempre ouvindo sugestões sobre o programa. Tem muito pedido feito para aumentar essa lista, para colocar mais produtos. Te dou um exemplo, Luciano, pedidos para a gente colocar micro-ondas e armário de cozinha. Nós já estamos vendo o que dá para fazer. Estamos avaliando o programa e vamos dar uma solução para esses pedidos. E como são as condições de financiamento, presidente? Ah, Luciano, elas são ótimas. Vamos repetir aqui para lembrar ao pessoal. Olha, gente, o crédito é de R$ 5 mil, podendo ser dividido em até 48 meses. Ou seja, a pessoa tem, na verdade, 4 anos de prazo para pagar. E os juros, Luciano, são baixinhos, baixinhos, de 5% ao ano. Eu garanto, Luciano, para você que não tem juros menor do que esse no mercado. Para as famílias com renda mais baixa, esse crédito fácil e barato faz uma enorme diferença. Deixa eu te contar, por exemplo, uma história, Luciano. A história da dona Edna de Sousa, lá de Divinópolis, em Minas Gerais. A dona Edna contou para nós que era um desgosto só ver a casa novinha que ela conquistou pelo Minha Casa Minha Vida só com móveis velhos. Era uma casa nova com móveis velhos. Ela ficava muito, muito chateada, Luciano, por ter de usar uma capa para esconder o sofá rasgado. E por não ter um guarda-roupa no quarto, de ter de ficar pendurando as roupas por aí. Com o salário de auxiliar de cozinha, a dona Edna tinha muita dificuldade para trocar os móveis. Para comprar parcelado, as prestações ficavam muito altas por causa dos juros. Comprar à vista, então, Luciano, nem se fala. Quando a dona Edna soube do Minha Casa Melhor, ela fez as contas e viu que dava para pegar os R$ 5 mil e pagar em 48 vezes, em parcelas de R$ 118,36. Com esse dinheiro, veja só, Luciano, ela comprou sofá, comprou uma TV, um guarda-roupa, uma cama de casal com colchão, fogão e até um computador para o menino dela. A dona Edna diz, Luciano, que realizou dois sonhos. O primeiro sonho, ela conquistou a casa própria. Agora, Luciano, conquistou o segundo sonho, que é conseguir arrumar arrumadinho a casa, do jeitinho que ela queria. E é fácil pedir o cartão do Minha Casa Melhor, Presidenta? Olha, Luciano, é muito fácil. É só ligar no 0800 da Caixa para se informar, tirar as dúvidas e contratar o crédito. O número é o 0800-726-8068. Vou repetir, Luciano. O número é o 0800-726-8068. É só pedir que o pessoal da Caixa faz todas as simulações para você saber quanto vai pagar de prestação. Muita gente, Luciano, tem procurado a Caixa para se informar sobre o Minha Casa Melhor. Para você ter uma ideia, a Caixa já recebeu mais de 3 milhões de ligações pedindo informações. Quem preferir, também pode acessar o site www.minhacasamelhor.com.br. E o cartão do Minha Casa Melhor pode ser usado em qualquer loja, Presidenta? Olha, Luciano, o cartão do Minha Casa Melhor pode ser usado em mais de 13 mil lojas. 13 mil lojas credenciadas pela Caixa em todo o Brasil. É só observar se a loja tem um selo lá do Minha Casa Melhor. Outra coisa importante, Luciano, é que todas as lojas credenciadas do Minha Casa Melhor devem dar um desconto de pelo menos 5% no preço que foi anunciado. E esse desconto tem que aparecer na nota fiscal. Presidenta, além de dar dignidade e conforto para as famílias, o Minha Casa Melhor acaba ajudando todo o país, não é mesmo? É isso aí, Luciano. O Minha Casa Melhor significa mais conforto para as famílias e também mais produção e mais investimento para a nossa indústria. que tem que manter os empregos ou até contratar mais trabalhadores para poder produzir todos esses móveis, todos esses eletrodomésticos que o pessoal está comprando. Assim, todo mundo ganha, Luciano, com Minha Casa Melhor. Imagina você uma coisa, Luciano. Se cada família do programa Minha Casa Minha Vida pode pedir esse crédito, quantos móveis e eletrodomésticos ainda não serão vendidos, não é mesmo? Serão vendidos muitos móveis e eletrodomésticos, Luciano. É, Presidenta, o Minha Casa Minha Vida é realmente um grande programa. Quantas casas já foram entregues? Luciano, o Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional que esse país já teve. Nós já entregamos 1 milhão e 300 mil moradias do Minha Casa Minha Vida por todo o Brasil. Muitas famílias ainda vão ser beneficiadas, Luciano, porque já contratamos outras. 1 milhão e 560 mil casas que estão em construção ou até mesmo quase prontas, Luciano. E até o final do ano de 2014, nós vamos contratar mais 890 mil moradias. Fizemos o Minha Casa Minha Vida, sabe por quê, Luciano? Porque as famílias mais pobres não teriam jamais condições de ter uma casa própria sem a ajuda do governo federal. A renda da família era muito menor que o valor da casa. Então o governo federal assumiu o compromisso de ajudar, porque é dever de um governo, e o nosso governo é assim, apoiar e ajudar o povo. É para isso que existe o governo. A casa, como você sabe, é nossa segurança. É o lugar onde a gente cria os filhos, onde a gente mora com a família, onde a gente recebe os amigos. Então, ter sua casa é o sonho de todo mundo. Um sonho que já estamos ajudando muita gente a realizar. Cada chave do Minha Casa Minha Vida que entregamos. Cada uma delas, Luciano, significa um novo começo para uma família. Presidenta, a conversa está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado por mais esse café. Obrigada, Luciano. Uma boa semana para você e uma boa semana para nossos ouvintes. Até a semana que vem, Luciano. Você que nos ouve pode acessar o Café com a Presidenta na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br Só para lembrar, o telefone do Minha Casa Melhor é o 0800-726-8068. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá. Café com a Presidenta.